Fala galera, graças e paz a todos. Eu queria dessa vez, essa semana, iniciar esse vídeo pedindo para que você não pause, não pare esse vídeo, não pule esse vídeo, que você vá para um local de concentração, seja o seu quarto, banheiro, varanda, um quartinho, área de serviço, onde você achar melhor, para que você possa se concentrar, porque essa semana Deus falou grandemente ao meu coração sobre essa mensagem que Ele tinha para a gente. E é um livro que particularmente eu acho bastante difícil, de bastante interpretação, um livro muito profundo, que é o livro de Ezequiel na Bíblia. Só que inicialmente eu até duvidei se era esse mesmo que eu devia falar, só que a mensagem veio muito forte no meu coração e Deus durante a semana Ele reafirmou, Ele confirmou de outras maneiras, através de mensagem que eu vi, através de louvor. Então Ele tem coisas grandiosas para falar nos nossos corações. Eu quero começar falando no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Ela está dizendo assim para a gente, A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, Ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Então Ele me disse, Profetize a estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos. Farei um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E como eu falei, é uma passagem bastante complexa, profunda. E Deus, além de ter confirmado que Ele queria que eu falasse sobre isso, Ele me colocou uma outra passagem também no livro de Ezequiel. Assim como essa, de difícil interpretação, bastante profunda. Mas Deus disse pra mim que eu deveria falar de maneira muito fácil e simples. Jesus veio à Terra e foi simples. Tudo que Ele fez foi simples. Pra que chegasse a entendimento de todos. E apesar de serem passagem difíceis, como eu falei, Ele quer que chegue aos nossos corações. Ele quer atingir os nossos corações de todos. Com a linguagem simples. Essa passagem, ela traz pra gente sobre uma visão do Vale dos Ossos Secos. E onde houve uma... Onde foi profetizado aos ossos. E eles ganharam vida. E, queridos, Deus colocou em seguida um louvor pra mim. Esse louvor dizia o seguinte, Que em um local de Vale dos Ossos Secos, Só existe dois tipos de pessoas. Ou você é osso seco, Ou você é profeta. E osso seco, É tudo aquilo que Deus fez para fazer parte da vida, E que não tem vida neste momento. Está seco. Sem vida. Profeta, Ele é capaz de anunciar algo inspirado por Deus. Lá foi profetizado, Vida aos Ossos Secos. Onde eles voltaram a ter vida. Algo que era pra ter vida e não estava tendo vida naquele momento. Foi profetizado na vida deles para ter vida novamente. Deus quer isso de nós. Deus quer que você, Seja por qual experiência você está passando, Seja o que você está passando na sua vida nesse momento, Desamparo, Ansiedade, Depressão, Você está deprimido, Desempregado. Deus profetiza na tua vida. Através da minha vida. Que você, Vai ganhar vida novamente. Você vai sair, Desse local, Dessa vida que você está tendo, Apagada. Você vai ter vida novamente. Não estou aqui para ser Ossos Seco. Você não está aqui para ser Ossos Seco. Nós vamos ter vida. Vida em Cristo Jesus. Vida através da vida que está acima de todas as nossas. E Deus confirmou essa palavra pra mim, no meu coração, Ainda no livro de Ezequiel. Ezequiel no capítulo 47. Ele traz uma outra história que diz assim, O homem foi para o lado leste, Com uma linha de medir na mão, E enquanto ia, Mediu quinhentos metros, E levou-me pela água, Que batia no tornozelo. Ele mediu mais quinhentos metros, E a água batia no meu joelho. Mediu mais quinhentos, E levou-me a água que batia na cintura. Mediu mais quinhentos, Mas agora era um rio, Que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado, E era tão profunda, Que só se podia atravessar a nado. Era um rio, Que não se podia atravessar andando. Então quanto mais ele se aprofundava, Quanto mais ele caminhava, Mais ele se aprofundava nas águas. Mais as águas se tornavam mais profundas, Até que um momento, Em que não podia ser atravessado andando, Tinha que ser atravessado a nado, Como está te dizendo aqui. E é isso que Deus quer para as nossas vidas, Meus queridos. Que nós nos aprofundemos, Em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Isso serve para a nossa vida pessoal, Como para a espiritual. Hoje vemos muitas pessoas, Com desejo de trocar de profissão. Estamos com um boom, De as pessoas se redescobrindo. Mas muitas pessoas estão achando, Que vão fazer um cursinho online de duas horas, E vão sair ganhando dinheiro por aí. Precisamos nos aprofundar, Naquilo que a gente se propõe a fazer. E na vida espiritual não é diferente. Precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Naquilo que vamos fazer no nosso dia a dia, Das nossas vidas. E sermos exemplos. Precisamos ser exemplos de cristãos. E aquele momento que você achar que o rinho não dá para atravessar, Que você precisa atravessar a nado. Ou que não dá para seguir em frente, É ali que Jesus está. Jesus está ali, Para segurar na tua mão. Para te apoiar, E fazer com que você ande sobre as águas. Não fique com o olhar humano, De que é impossível atravessar. De que vou ter que atravessar a nado, Não sei nadar. A correnteza está forte, Mesmo sabendo nadar, Vou ser arrastado. Não, não querido. Jesus está ao nosso lado. Jesus está ao nosso lado, Para nos ajudar a atravessar. Jesus atravessa essas duas palavras. Ele quer te dizer que você precisa ter vida. Vida nele. E que para isso, Para você ter vida nele, Você precisa se aprofundar na palavra dele. Você precisa aprofundar a sua vida. Parar de ser superficial. Esse dia eu estava vendo, Num feed de uma nutricionista, Em que ela tinha colocado, Uma imagem de uma receita. E ela descreveu a receita, Na descrição da foto. E várias pessoas, Nos comentários, Perguntando detalhes da receita, Que já estavam escritos, Na descrição. Por que, meu querido? Porque as pessoas não estão querendo se aprofundar. As pessoas querem, Não querem ler, Perder tempo. Perder tempo na vida. As pessoas querem ver uma imagem, E que ali diga tudo. Ali, Já seja visualmente dito tudo, Para as pessoas. Chega. Chega de ficar perdendo tempo, Rolando feed para cima. Chega de ficar passando história, Pulando história para o lado, Coisas que não estão te acrescentando. Se aprofunde naquilo que você tem propósito na sua vida. Aquilo que você deseja fazer da sua vida. Aquele crescimento que você quer ter na sua vida. E no caso da vida espiritual, Se aprofunde na palavra de Deus. Se aprofunde em oração. Se aprofunde. Se você quer ter contato com Deus, Leia a Bíblia. Ore. Se você vai ler livros, Leia livros de acordo com aquilo que você quer aprender. Se você quer ver vídeos, Ver filme, Ouvir uma música, Veja de acordo com aquilo que vai te trazer algo, Te acrescentar algo. Acrescentar algo para a sua vida, querido. Chega de perder tempo. A pandemia está aí, Mostrando que nós precisamos desacelerar. As pessoas já estavam aceleradas, Mas já são três meses de paralisação, de quarentena. E a gente ainda continua vendo as pessoas aceleradas. Pessoas perdendo tempo de vida. Eu quero que você reflita nessa palavra de Deus, O que Deus tem para a sua vida. Deus quer te dar vida. Vida em abundância. Se aprofunde. Se aprofunde, ore e leia a palavra de Deus para a sua vida. Fique com Jesus. Eu tenho uma semana abençoada, Uma semana maravilhosa. E que você fique essa palavra dentro de você, Assim como fiquei em mim. E se você chegou até o final, Realmente, eu quero que você comente algo sobre essa palavra. Se essa palavra modificou algo na sua vida, Acrescentou algo na sua vida. Coloque aí nos comentários. Não sou osso seco. Quero profetizar as palavras de Deus. Quero me aprofundar nas palavras de Deus, Na vida com Deus. E que Deus esteja lhe abençoando. Curta esse vídeo, Comente esse vídeo, Compartilhe com o máximo de pessoas. Essa mesma bênção que Deus pode estar fazendo na sua vida, Que você compartilhe com o máximo de pessoas possível, Pois Ele tem bênçãos para todos. Ele tem palavras para mudar a vida, Para curar a vida de todos nós. Amém.